Fala pessoal, Danilo aqui. Galera, a ideia desse vídeo é mostrar pra vocês quais são hoje os melhores carros para PCD considerando todas as isenções, ou seja, dentro do teto de até 120 mil reais e também considerando o menor preço possível. Porque agora, além de isenção total e algumas parciais, as montadoras estão oferecendo um percentual de bônus muito alto dependendo da marca e dependendo do modelo também. Então a gente tem ali as isenções por parte de governo e a gente tem os descontos por parte das montadoras, das marcas de carro. E então assim, não só os modelos que tem lá isenção do IPI, que aí é muito comum ter bônus de fábrica em carros que só tem isenção do IPI por conta de teto, mas tá sendo bastante comum também esse percentual de bônus em carros que custam até 120 mil reais. Então vocês vão ver que tem modelo assim, que não é nem versão PCD, ou seja, aquela versão mais basiquinha ou versão de entrada, né? Bem peladinha. É versão de varejo mesmo, que está com redução muito alta. Por isso que assim, hoje é considerado um dos melhores negócios até o momento. Desde que aí as montadoras não façam outras ofertas daqui pra frente, né? Tomara que façam. Tá bom? Então vamos começar falando aí desses carros, porque tem muita marca e muita categoria diferente. Desde hatch, sedã, SUV, dentro desse valor. Tá certo? Vamos lá. Uma das primeiras opções aqui é o Jeep Renegade na configuração de entrada, que já tem motor turbo, né? Já tem câmbio automático ali também, que é a versão antes da Sport. Ela sai de 117,990, praticamente 118 mil, e com as isenções lá e percentual de bônus, ela cai para 101,620, tá? Dos carros da Jeep, é a única configuração dentro de teto até 120. As outras têm percentual alto também, mas passam do valor, ok? Aí você vai ter que arcar com IPVA e tudo. Aí pra saber se vale a pena, tem que fazer conta. Porque tem certas vantagens, sim, em você comprar carro só com isenção de IPI e bônus. Uma delas, inclusive, é até o prazo, né? Você não precisa ficar 4 anos ali, igual SMS. Mas isso pode ser um tema para outro vídeo, ok? Vamos lá. Este outro carro é um hatch, também um dos melhores, hoje, considerando o que o carro tem, com a faixa de preço. Porque é o 208 Aluri Turbo, né? Já com o novo motor e câmbio CVT, que sai de 99,990 e tem uma boa redução. Ele vai para 77,689. Um dos hatches aí mais equipados e com menor preço. Beleza? Uma outra marca também, que já vinha ofertando alguns modelos, mas que agora colocou mais dois carros aí, que até então não tinham versões dentro de teto, e agora eles vão ficar, é a Fiat. Porque quem quer a Fiat ali, mas quer as configurações ou carros mais basiquinhos, vai no Argo, né? O Argo tem o 1.3 Drive e o 1.3 Tracking, ambos com câmbio CVT. Um sai de 94,390, cai para 77,196. O outro sai de 97,990 e cai para 80,448. Tá? Para quem gosta de carro nessa proposta mais popular. Porque agora, o que aconteceu? A Fiat, ela já tinha incluído o Fastback, né? Antes ele não estava disponível. Então, ela colocou uma versão dentro de teto, com redução aqui. Só que agora também ela colocou mais uma configuração do Pulse, porque ela fez uma redução de preço em toda a linha Pulse. Então, o que aconteceu? A versão Aldace Turbo também está fazendo parte. Então, você tem lá o Pulse de 118,990 caindo para 96,139 e o Fastback de 117,990 caindo para 101,620. Essa redução no Pulse é bem alta. Ela ainda não divulgou a versão Drive, basiquinha, que também tem câmbio automático dentro de teto, e a S-Design, que é outra configuração. Mas essa Aldace Turbo, ela já está aqui com os valores. E assim, é uma redução bem alta. Como é um carro que não é de versão para PCD, aquela versão que costuma ficar bastante tempo dentro de teto, é uma versão de varejo mesmo, Quem gosta do Pulse aí, já vai se preparando, porque esse valor pode subir ao longo do tempo, principalmente por não ser uma versão exclusiva ali para ficar dentro de teto para PCD, beleza? Diferente do Fastback. Agora, vamos lá falar de mais uma marca que aqui tem quatro carros diferentes também. Na verdade, dois carros, mas em quatro configurações diferentes, que é a Citroën. A Citroën tem o C3, tanto na Live Pack como na Phil Pack, ambos com câmbio automático. A mais básica, sai de R$95,990 e vai para R$74,632. E a mais completinha, que é a Phil Pack, sai de R$99,990 e vai para R$79,743. Uma diferença bem pequena para você levar a configuração topo de linha. Pode ser que seja até mais vantajoso você ir nela, tá certo? Só olha direitinho o que de fato o carro ganha a mais, tá? Agora o SUV, que veio ali como um lançamento mais recente da marca, que é o C3 Aircross. Ele com motorização turbo e câmbio CVT nessas configurações, você tem a Phil e a Phil Pack. A Phil sai de R$112,990 e cai para R$93,986. E a Phil Pack sai de R$119,990, caindo para R$100,303. Beleza? Então, são mais carros aí dentro de isenção e percentual de bônus. Outra marca que vem mantendo dois modelos ali também dentro de teto, a diferença é que agora mais uma versão começou a fazer parte, é o Yaris, tá? Porque tanto o hatch quanto o sedã, eles têm a versão XL ou a XS. A XL sai de R$99,850 e cai para R$83,814 no hatch, enquanto a XS, que é a do meio, sai de R$112,250, caindo para R$95,174. No sedã, a diferença de preço é muito pequena, porque a XL sai de R$99,920, cai para R$83,879 e a XS, R$114,720, caindo para R$98,471. Muda da XL para a XS, tem uma diferença de preço, mas também a lista de equipamentos começa a mudar. Será que vale a pena? Aí você tem que ver, porque tem alguns acessórios que você consegue colocar mesmo na XL. Então, ou seja, não é exatamente um item que você não consegue comprar depois. Então, essas coisas, elas são bacanas de analisar para você entender o que é item fixo e o que é acessório, porque normalmente os acessórios você consegue colocar depois por conta própria, tá bom? Vamos lá continuar essa lista aqui que está muito grande. Bom, essa marca aqui, ela está oferecendo bônus também em configuração que não é só aquela mais simples, mas tem configuração de varejo aqui também, inclusive, um dos melhores negócios também levando em conta o carro e o preço final, que é a Nissan, porque a Nissan, galera, ela tem duas versões do Kicks hoje que está dentro de teto. A Active, que é a mais simples, e a Sense, que já vem um pouquinho mais equipada. Apesar que essa Active aqui, ela está vindo com central multimídia de fábrica, ok? Sai de R$114,990, indo para R$86,990. E a Sense sai de R$118,290, indo para R$94,590. Então, o percentual de bônus na Active está maior, tá? E o outro carro, que esse daqui, na minha opinião, é um dos melhores da lista também, né, junto com outros aqui, é o Versa. Porque o Versa na versão Advance, que é a versão do meio ali, que já tem uma lista de equipamentos bem bacana, está saindo de R$115,890, indo para R$87,490. Ou seja, ele é quase o mesmo preço de um Kicks básico, né, só que você está levando o Versa um pouquinho mais equipado. Então, são três opções muito boas aqui, né, que a Nissan vem ofertando. A única diferença mesmo é que na Sense, ela não está dando um percentual alto, por isso que o preço final, ele está saindo aí um pouquinho maior em relação aos outros dois. As próximas marcas, vale a gente destacar uma delas aqui, que é a Volkswagen, que está oferecendo um percentual de bônus bom, tá? Tem mais de um carro disponível dentro de teto, tem versão que não é pelada, muito pelo contrário, versão topo de linha, equipada demais, ainda dentro de teto. Então, a Volkswagen está muito boa. E uma outra, que há pouco tempo atrás, divulgou o seu carro, que também não tinha nenhum dentro de teto, e agora ficou muito bom, né, porque o carro é muito bem equipado, né, tem uma lista de equipamento bem recheada aí, e é um veículo que vem vendendo muito bem, que é o Tiggo 5X Sport da Kaoa Cherry, com motor 1.5 turbo e câmbio CVT. Essa configuração Sport, galera, ela sai de R$119,990 e vai para R$102,385. Tem carro aí que nem é em configuração tão completa, é de segmento popular e custa quase essa mesma coisa. Então, eu imagino que a Cherry, ela vai vender bem com esse Tiggo 5X Sport aí, ok? Para quem está pensando em comprar um SUV, tá bom? Agora, a Volkswagen, olha como ela ficou muito boa, tá? Tanto nas versões, quanto no preço. Porque, por exemplo, o Polo. Todas as versões do Polo, com exceção da GTS, estão dentro de teto. Então, você tem a mais simples, que é a Sense, né, saindo de R$119,990, indo para R$87,28, mas ela é bem básica, apesar de já vir algumas coisinhas. E você tem, por exemplo, a Comfort Line, que eu não coloquei aqui, porque a Highline está valendo muito mais a pena. A Highline é a topo de linha, que vem todos os opcionais, revestimento, né, no volante, bancos, vem a multimídia Volkswagen Play, painel digital, todos os opcionais tem na versão Highline. E ela sai de R$118,990, caindo para R$103,00. Então, assim, é quase R$120 mil caindo para R$103,00. Para quem gosta do Polo, de fato, essa configuração pode ser bem bacana, se você estiver buscando o Polo equipado, tá? Depois, a gente tem o Nivus, que também ficou bem legal, mas ele teve que perder algumas coisas para ficar dentro desse valor. Então, ele perdeu lá Central Multimídia, foi um dos itens que a Volkswagen tirou, perdeu o apoia-abraço central com porta-objetos, ok? E mais algumas coisinhas. Mas você pode depois comprar isso como acessório lá na própria Volkswagen, quando você estiver negociando. Ele sai de R$119,990 e cai para R$100.700,00. Ou seja, a gente está falando aí de quase os R$20.000,00 de redução, né? Nessa configuração aqui. A Comfortline e a Highline passam de teto, tá? E o Virtus também, na versão de entrada com câmbio automático, que ainda tem o motor 170 TSI, depois da Comfortline ele muda, ganha o mesmo motor do Nivus. Ele sai de R$119,910 e vai para R$102,275. Se a gente vê com o preço do Polo, é quase a mesma coisa. A diferença é que o Polo é na Highline, enquanto esse Virtus, ele é na de entrada. Só vale a pena você ir no Virtus se você, de fato, gosta dele e faz questão do espaço. Mas se você estiver olhando para itens de série, o Polo está muito mais vantajoso. Até porque o Virtus e o Polo, eles são quase o mesmo carro, né? Eles compartilham muita coisa aí que são idênticas. Tá certo? Então, essa lista aqui, se você acha que faltou algum carro, alguma marca específica, deixa aí nos comentários que a gente vai buscar as informações para poder passar novamente aqui para vocês através de conteúdo. Valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.